O bairro dos comerciários, oficialmente bairro Michel Nabem, foi entregue no ano de 2005. Em cerca de 13 anos, esse bairro da Zona Norte registrou desenvolvimento com as reformas arquitetônicas promovidas pelos moradores em suas residências. O tratorista Israel é um habitante do bairro desde a entrega das casas. Israel acredita que falta ao bairro sinalização de trânsito, aérea e de solo para orientar o tráfego de veículos. As vias do bairro são de mão dupla de direção e os condutores, segundo o morador, às vezes ficam em dúvida. É a rua, o movimento, não tem sinalização de trânsito, não tem nada, você não sabe quem vai, quem vem, tem que parar. Ao mesmo tempo, para os dois carros juntos e toca os dois juntos, entendeu? E também eu preferia que eles colocassem um guarda deitado, uma lombada, que a rua aqui é um movimento e os carros deram correndo. Israel mora na rua Walter Fred Duarte, por onde trafega o ônibus do transporte coletivo urbano, uma via de movimento acima da média. No cruzamento dessa via, com a rua Antônio Mileu, o morador relata que já houve acidente de trânsito. Saiu 11, desce correndo, a gente tem criança, fica brincando na rua, fica preocupado, porque não tem uma pracinha, não tem nada, uma área de lazer, não tem nada. Pelas razões apresentadas, o morador pede providências ao município na ordenação do tráfego, com a sinalização das ruas. É uma orientação melhor, porque a gente fica assim, perdido no tempo, entendeu? Que muitas das vezes você para, você não sabe se o companheiro vai parar, se não vai, você não sabe quem é mão, entendeu? Eu peço assim, que os governantes da nossa cidade olhem melhor aqui, porque é esquecido, entendeu? Aqui, eu vou ser sério, isso aparece aqui na época de eleição. Aqui, eu vou ser sério, isso aparece aqui na época de eleição.